Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração G4, o podcast do G4, onde a gente convida alguns dos nossos alunos, membros do G4 Clube, do G4 Scale, para que eles possam vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência, das metodologias, dos modelos de gestão que eles usam nos seus negócios, para que você possa também aprender um pouco com eles. E esse episódio aqui vai ser muito legal, porque a gente tem um convidado aqui, um cara que eu admiro muito, um empreendedor de mão cheia, o cara, putz, aquela tradição super trabalhadora, e ele vai trazer aqui alguns assuntos muito legais, como que é a gestão da empresa, que é uma empresa familiar, é um grupo grande, porém de controle totalmente familiar, está passando por um processo de sucessão, tem aí, está no meio de um mercado que está vivendo, não vou dizer sofrendo, vou dizer vivendo, um momento de renovação aí bem legal, então tem muito conhecimento, muita coisa para a gente trocar ideia aqui hoje com o nosso convidado, que é o Dudu Hammersmith. Bem-vindo aí, Dudu. Cara, é uma honra ter você aqui, batendo esse papo com a gente. Você foi aluno nosso, se eu não me engano, com o Tibúcio, o Juliano, pô, legal, turma 8, 2019 então ainda. Isso, faz tempo já. Faz tempo. Já. Pô, obrigado aí, Dudu, por aceitar o convite. Obrigado a você. Uma honra. E queria começar aqui pedindo para você se apresentar um pouco, né? Falar quem é o Dudu, quem é o Grupo Potencial, né? Como que o Dudu se insere nessa história aí do Grupo Potencial. Conta para nós. Claro, eu sou mais conhecido como Dudu, né, pessoal? Aí no meio empresarial e também dentro do G4. Meu nome, na verdade, é Carlos Eduardo Hammersmith, mas o Dudu, vamos dizer assim, é o meu nome tradicional no mercado. É até engraçado isso, todo mundo me conhece como Dudu. Eu sou formado em engenharia de produção. A nossa empresa é uma empresa que se originou no mercado de combustíveis. em 1954. Então, a gente já tem uma tradição aí nesse segmento. Começou com o meu avô, Eduardo Pedro Hammersmith. Então, ele iniciou esse primeiro passo, vamos dizer assim, nessa nossa entrada nesse segmento. Meu pai é o filho mais velho, é o primogênito da família e ele deu continuidade, criou essa vontade pelo segmento e deu continuidade nos projetos. Hoje, dentro do grupo, na nossa estrutura organizacional, eu tenho o cargo de vice-presidente comercial, novos negócios e relações institucionais. Então, eu fiquei muitos anos na operação, vamos dizer assim, né, Tony, no dia a dia. Operei também o posto de combustível, que é o nosso cliente. Então, a gente foi, na verdade, um teste que eu fiz na minha vida. Fiquei quase 10 anos operando o posto. É pra entender a... 10 anos? 10 anos. Caramba. Pra entender a vivência do meu cliente, as dificuldades, a dor. Então, eu tive a mesma vivência que o meu pai teve. Sim. Ele teve essa vivência na vida dele como revendedor de combustíveis, antes de se transformar numa distribuidor de combustíveis. Então, a gente conhece muito do mercado do segmento de revenda de pós-combustíveis. E eu tive também essa vivência dentro da revenda. Dentro da empresa, eu passei pelo setor de transporte, logística, lubrificante, fui office boy. Então, tirava xerox quando criança. Então, eu estava inserido dentro dessa parte de sucessão, vamos dizer assim, desde o início da minha vida. A minha vida eu passei dentro do negócio da família. Até o brinco que a minha infância foi diferente de uma pessoa tradicional. Que você estuda até os 25 anos, faz o MBA, faz o doutorado e daí você vai para o mercado de trabalho. Eu fui diferente. Eu nasci dentro do negócio da família. Já era uma distribuidora quando você nasceu? Não. Quando eu nasci, era só revenda de pós-combustíveis. Tá. Então, eu nasci dentro do poço. Então, eu conheci de pós-combustíveis desde o início. Engraçado, por exemplo, a primeira máquina de xerox que teve na região foi no poço do meu pai. Então, eu lembro disso até hoje. Primeiro computador que teve na região foi no poço do meu pai. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo a evolução. A gente estava falando aqui um pouco antes sobre a indústria 3.0. Hoje a gente fala já de indústria 4.0, a revolução industrial, a revolução da tecnologia, a inteligência artificial que vem vindo, a questão de rede de inovação, a questão de big date, de análise de dados que você tem que ter dentro da empresa. E coisas que não existiam lá em 1980, por exemplo. Então, eu sempre brinco... Então, você nasceu, ainda era a indústria 3.0, né? Então, você já acompanhou essa primeira transição. Essa primeira transição, né? De formatizar o negócio, né? Dos processos melhorarem, né? De profissionalizar os processos, exato. Vamos assim, vamos pensar no sistema Kaizen, da melhoria contínua da Toyota, né? Que ela foi a empresa que começou isso no mundo, né? Que foi fazer trabalho padronizado e processos padronizados, né? Então, a melhoria contínua da Toyota, ela se espalhou pelo mundo de formas diferentes, né? E, por exemplo, vamos citar lá o meu avô quando iniciou no posto de combustível, né? E não existia computador, não existia nada. Então, por exemplo, era tudo no caderninho. Você anotada os cheques a receber... Controle, todos os controles. Tudo no caderninho. Meu pai brinca que, às vezes, ele ia nos bancos para cobrar o gerente do banco que o banco tinha depositado errado o cheque, né? Então, assim, o meu pai sempre fala... O meu pai foi o visionário, mas ele sempre teve um guardião por trás. Sim. O guardião era o meu avô. Então, o guardião na administração da empresa foi o meu avô no início desse sucesso da empresa, entendeu? Entendi. E seu pai tinha essa pegada um pouco mais inovadora, né? De empreendedorismo, né? De empreendedorismo. Então, assim, ele tinha ambição de crescimento como tem até hoje, né? Não de maneira pejorativa, não me entendo errado, mas ele não era somente o dono de um posto. Não. Ele era realmente um empreendedor. É, ele pensava longe, vamos dizer assim. Ele pensava 10 anos adiante já, né? Que legal. Como pensa até hoje, né? Meu pai vai fazer 70 anos, mas ainda pensa 10 anos adiante. Como a empresa vai se comportar há 10 anos adiante. Eu acho que isso é um processo familiar, é um processo de sucessão, né? Em 1994, quando se montou a distribuidora, que foi a primeira empresa dele individual, sozinho, que foi a separação da família daí, ele já foi um cara visionário no sentido que ele tinha 7 irmãos. Então, cada irmão tinha de 2 a 3 filhos. Eu tinha 21 primos. Meu pai pensou, como que eu vou ter uma empresa com 21 sócios? 21 donos, né? O que ele fez em 1993? Ele dividiu tudo já. Tá. Então, tudo que a família tinha conquistado de 1954 a 93 foi dividido. E daí ele começou uma nova fase da vida dele, sozinho. Então, a potencial, ele começou sozinho em 1994. Então, os irmãos deles ficaram com postos, estão até hoje nesse segmento. E meu pai começou o mercado de distribuição sozinho. Legal. E quando que surgiu a ideia de... Primeiro surgiu a distribuidora, quer dizer, tinha uns postos, né? Surgiu a distribuidora. Hoje vocês são, até para dar um contexto aqui para o pessoal que está nos assistindo, hoje vocês são a maior fabricante, a maior produtora de biodiesel do país e está aí entre as três maiores do mundo, né? Então, em algum momento vocês perceberam que, ah, legal estar aqui nesse mercado de distribuição, mas tem uma oportunidade aqui também na produção de biocombustível, né? Como que foi essa... É, em 2006 teve esse lançamento do biodiesel no Brasil, né? Era um projeto para ser inovador, né? Energia sustentável, né? Então, essa pegada sustentável começou em 2006, esse projeto de biodiesel com pequenas empresas. Sim. O meu pai sempre teve essa percepção que ele tinha que ter uma diversificação de segmento, não ficar concentrado em uma coisa só. Legal. Então, ele tinha na cabeça inicial de fazer primeiro um projeto de etanol. Inclusive, ele fez projetos de comprar uma fazenda, plantar, fazer cana, plantar etanol, porque ele faz parte da nossa cadeia, do nosso negócio, né? Que seria a construção do nosso downstream, vamos dizer assim, né? Ele já pensaria, ele já estava pensando lá que ele estava perdendo margem porque ele estava no meio da cadeia. Isso. Quando você fica no meio da cadeia, você perde margem. Sim. Por isso que você tem que tentar sempre ir verticalizando alguns pontos da cadeia. Legal. Né? Então... Baita insight. Então, esse é um insight bem legal. Você no meio da cadeia, você perde margem sempre. Se você tiver condições de você subir um degrau a mais... Isso. Tente sempre subir esse degrau a mais porque você vai ter mais margem para o teu negócio. Verdade. É... E daí ele apareceu o projeto do biodiesel. Aham. Daí ele ficou entre o biodiesel e etanol. Biodiesel e etanol. E ele acabou fazendo o biodiesel em 2010, iniciando os projetos. Então, a produção lá, aquela fábrica maravilhosa que a gente visitou, aquela planta maravilhosa lá, tem 12 anos. De produção fez 10 anos agora. De produção fez 10 anos. Então, ela... Porque daí foi lançada a pedra fundamental para a construção da planta. Isso. Em 2011. Em 2012 ela ficou pronta. Entendi. Em quase 14 meses. E em março, abril de 2013 ela começou a produzir. Fez 10 anos agora... 10 anos de produção. De produtividade, vamos dizer assim, de produção. Parabéns. Começou uma planta pequena, era um negócio novo para a gente. Imagine, um cara, uma pessoa que sai do varejo e vai para a produção, são coisas totalmente diferentes. Exato. É aprendizados totalmente diferentes. Então, meu pai, ele encarou esse desafio, ele saiu do varejo para a produção. Eu até falo para ele que você foi corajoso. Bem corajoso. Se você tinha o métier, a origem do varejo e você vai para a produção, são coisas totalmente ao contrário. São processos diferentes. Muito diferentes. Muda o cliente. Muda tudo. Muda o cliente, processo de compra, processo de venda, entender de engenharia, entender onde são os gargalos da tua planta industrial, onde você pode otimizar processo para ganho de custo. E isso ele foi aprendendo. Vamos dar um contexto aqui para o pessoal que está nos ouvindo, um pouquinho do tamanho dessa operação. Porque talvez não esteja tão claro. Então, vocês tinham os postos de combustíveis, abriram a distribuidora e depois partiram para essa parte da produção de combustíveis. Hoje, 2023, estamos gravando aqui, ano passado, na verdade, já foi um negócio que faturou perto dos 10 bilhões de reais. É, em 2022, a gente faturou 10 bilhões, 9 bilhões e 800. Em 2021, desculpa, a gente faturou 9 bilhões e 800. Em 2022, um pouco por causa da crise da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente faturou 8 bilhões e meio. A gente perdeu 1 bilhão de faturamento, mas a gente conseguiu equilibrar um pouco as nossas margens e a gente conseguiu ter um resultado linear em relação ao ano anterior. Bacana. Então, a gente conseguiu fazer uma gestão um pouco mais otimizada e conseguiu manter os resultados. Que legal. É, mas esse ano está sendo mais desafiador, né? Ah, imagino. Esse ano está sendo desafiador porque a gente está tendo lá as sanções da União Europeia com a Rússia. Então, hoje você tem uma mudança no fluxo logístico de combustíveis no mercado inteiro, no mundo inteiro. E essa mudança está fazendo com o quê? Com que mudem os fornecedores de combustível no mundo inteiro. Então, por exemplo, a Rússia não era um fornecedor de diesel para o Brasil. Certo. Hoje ela está se tornando um fornecedor de diesel para o Brasil, porque a Petrobras no Brasil não atende 100% o mercado nacional. Tá. E antes quem atendia era os Estados Unidos. Certo. No Brasil. Então, começou a mudar um pouco o fluxo logístico e está dando uma mexida no mercado. Uma bagunçada. Uma bagunçada no mercado. Então, está um ano desafiador, até porque teve mudança política e de governo do ano passado para esse. Também ainda não se definiu uma política da Petrobras que detém 85% do mercado brasileiro de combustíveis. Então, não está muito claro para nós o que vai acontecer no mercado de combustíveis em si. No biodiesel, que é um dos nossos produtos, que é o biodiesel, a gente teve já um aumento de mercado esse ano de 20%. Legal. Que foi reduzido no governo anterior por causa da inflação. Porque a soja estourou com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Sim. Então, o governo resolveu diminuir, alegando que ia diminuir a inflação, mas eu acho que a conta não fechou muito, na minha opinião. Não fechou muito. E a gente se preparou, porque em 2018, tudo tem um preparo. Só para explicar, pessoal, que eu acho que eu entendo essa parte aí. É que tem um percentual do diesel que contém o biodiesel, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente se preparou para o aumento. Existia já um cronograma de aumento. Desse percentual. É, exatamente. Mas o Brasil é o Brasil, não é, pessoal? O Brasil, tudo pode acontecer do dia para a noite. Empreender aqui não é para amadores, né? Não. Então, a gente tinha uma programação aprovada pelo Conselho Institucional de Política Energética de subir de 10% para 15%. E no meio do caminho, a gente estava em 13% e voltou para 10%. Voltou para os 10%. É. Então, a gente investiu nessa planta de biodiesel em 10 anos, se preparando para esse aumento, 300 milhões de dólares. Então, a gente investiu quase um bilhão e meio nessa planta de biodiesel para estar preparado para esse cronograma. Para esse aumento, aham. E daí, a gente levou esse susto, né? Mas faz parte do jogo, né, pessoal? Ser empresário no Brasil, igual o meu pai lá, meu mentor, eu brinco, fala que quem é empresário no Brasil é empresário em qualquer lugar do mundo. É verdade. É. É bem por aí. É. Saiu até uma pesquisa recentemente, né, falando sobre as economias mais fechadas, né? E o Brasil é uma das mais fechadas, embora seja essa potência, né? É uma das mais fechadas, uma das mais difíceis, né? De se empreender no mundo, né? É. É muito difícil. Ainda mais um setor super regulado, né? É. A commodity no Brasil é um setor muito regulado, né? É. A soja poderia ser explorada melhor, o milho está começando a ser explorado no Brasil. Hoje a gente tem tecnologia nos Estados Unidos, onde o etanol é produzido somente à base de milho. No Brasil a gente já tem hoje quatro, cinco plantas produzindo no Mato Grosso etanol de milho. Então, você traz a industrialização da matéria-prima, do grão in natura para dentro do mercado e gerando mais empregos. Exato. Que é o mais importante, gerando emprego e tributos para o governo federal e para o país. Exato. Então, hoje a gente enfrenta um pouco de dificuldade nesse planejamento entre os Estados, porque tem alguns Estados que têm benefícios e outros que não. Então, você tem que sempre procurar o melhor local para se implantar uma indústria no Brasil, né? Isso, exato. Então, quando você vai brincar de indústria no Brasil, você tem que estudar muito bem Você tem que saber onde você está pisando, né? Aonde você vai se instalar, né? Aham. Qualquer mercado que você for entrar, na verdade, você tem que conhecer o mercado primeiro, Só que commodities pode ser a diferença entre o sucesso e a falência, né? E a falência. Entre o sucesso e a falência, né? Envolve vários fatores. Matéria-pima, frete, exportação, porto. Então, você tem várias variáveis dentro dessa formação de preço, desse custo, que podem levar, como você falou, a falência ou o sucesso daquela empresa, né? Sim. Vamos lá, Dudu. Outra dúvida que eu tenho aqui é no... E aí, nesse processo de desenvolvimento, né? Da produção lá do biodiesel, né? Da planta, tudo. Vocês também tiveram que criar uma empresa de logística própria, né? Essa empresa é gestão do grupo, é gestão de vocês? Como que é? É, a logística, até por uma questão de qualidade de produto, Tony, a gente sempre optou por ter logística própria. Tá. A gente poderia terceirizar. Certo. Mas para garantir qualidade para o nosso cliente, no final, lá o revendedor ou a distribuidora hoje, a gente tem a logística própria que a gente oferece para os clientes. Entendi isso. Então, ali a gente garante a qualidade do produto do início ao fim, né? Então, além da gestão de uma distribuidora, de uma fábrica, você tem também a gestão de uma empresa de logística. Temos uma empresa de logística, temos uma empresa de importação, lá dentro da indústria nós temos uma empresa de glicerina que você conheceu, que é um subproduto do biodiesel que se tornou um produto, porque a gente fez uma refinaria de glicerina, pessoal, só para vocês entenderem, quando eu produzo biodiesel eu tenho glicerina bruta. A gente transforma ela em glicerina refinada que vende para a indústria farmacêutica. Então, a gente tem pureza USP, 99,9% de pureza USP, que tira todos os metais pesados que daí vira um produto alimentício, que vai para a indústria farmacêutica. Para a produção de remédio, de cosméticos? Remédio, creme, sabonetes. Entendi, que legal. Então, até, por exemplo, aquelas cápsulas de ômega 3, aquele gelzinho, usa-se glicerina. Então, assim, hoje a gente exporta para mais de 20 países. Ah, que é um subproduto do biodiesel. É, que se tornou um... Só que daí o que a gente fez? A gente montou uma refinaria. Antes a gente exportava ela bruta, não tinha valor agregado. Então, o valor era lá embaixo. Daí, quando a gente montou a refinaria, a gente agregou mais valor ao produto. Legal. Então, a gente exporta hoje para 20 países, mais ou menos, essa nossa produção. Hoje a nossa planta de glicerina é a maior planta de glicerina refinada do Brasil hoje também. Que legal. É, a gente pode produzir até... Então, mesmo crescendo a empresa, mesmo grande do jeito que está hoje, não perdeu ainda essa veia empreendedora, de estar olhando para as oportunidades, a visão de médio e longo prazo. Eu não vejo como só uma veia empreendedora, Antônio. Eu acho que o cara, a empresa que está dentro da indústria, ela sempre tem que estar olhando para onde ela vai gerar resultados. Perfeito. Porque assim, você tem que... Se de um lado da tua empresa você tem um resultado negativo, do outro lado você tem que ter um positivo. Para compensar, né? Então, vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho uma tecnologia dentro da indústria, na nossa, por isso que a gente fala de indústria 4.0 já, que a gente consegue extrair do óleo de soja a vitamina E. Sim. Então, eu consigo extrair, eu sou poucos no Brasil hoje que consigo extrair do óleo de soja a vitamina E, que é um produto chamado, que se chama tocoferol. Então, a pessoa, a manufatura, se tocoferol, extrai o vitamina E. Entendi. Então, o que vai para a indústria farmacêutica também. Aham. Né? Eu tenho um outro processo lá, que então a minha, a nossa indústria hoje é uma indústria 4.0, porque ela é 100% sustentável e 100% monitorada por chips. Legal. Né? Todos os pontos relevantes da planta, ela tem sensores, ela tem mais de 500 sensores nessa indústria. Não, quando a gente fez a visita lá, né, com o grupo do G4 Club, a gente foi lá no On The Road, você mostrou lá aquela sala cheia de controle, cheia de dashboards para tudo que é lado, né, um monte de engenheiro, né, um pessoal de tecnologia, porque a gente fala às vezes, né, fábrica, planta, produção, o pessoal pensa naquela coisa suja, né. Você pensa naquela coisa arcaica, né. É, zero. Mas as empresas novas de hoje em dia, elas estão muito, evoluíram muito, né, cara. Nesse sentido, né. E aí vocês conseguem ter todo o controle, né, dos KPIs, de rendimento, né, tanto de qualidade como também de rendimento. Se a planta está perdendo rendimento, você consegue identificar na hora, né. Isso. Então, por exemplo, dentro da nossa planta, a gente tem sete indústrias, na verdade. Sete. Então, você tem lá sete operadores que cada um cuida de uma indústria. Entendi. Então, se você tiver uma perda de rendimento, você já consegue identificar na hora o por que está perdendo aquele rendimento. Muitas vezes essa mudança de prioridade é até por uma questão de mercado também, né, ou política, né. É. Então, você consegue direcionar a tua planta para onde você consegue gerar mais resultado. Então, é muito dinâmico esse negócio, tanto na distribuição de combustível, que lá é muito, é mais dinâmico ainda, porque a venda acontece de minuto a minuto. Sim. Na distribuição de combustível, eu faço, eu tenho 1.800 clientes ativos. Então, lá acontece de minuto a minuto. Então, a margem varia de minuto a minuto. Então, é um negócio assim, é só quem vive para saber. Tem que ter muito controle, na vírgula, né. Na vírgula. Às vezes você vê que o mercado está agindo diferente, o meu diretor comercial já tem que mexer no mercado, porque alguma coisa aconteceu. Ou atrasou o navio no porto, ou a Petrobras deixou de entregar produto. E, às vezes, a gente tem, por exemplo, o produto lá estocado, opa, uma oportunidade aqui de você gerar um pouquinho de margem, entendeu? Porque é um mercado muito competitivo, são 144 distribuidoras de combustíveis no Brasil. Então, o mercado que é competitivo no mercado brasileiro. Tem algumas fake news, às vezes, que correm aí, que dizem que distribuição não é competitiva, mas é muito competitivo no Brasil. Imagino, imagino, sem dúvida. Dudu, e qual que é a... como que funciona lá no grupo potencial, de novo, né, um grupo perto aí, próximo de faturar 10 bilhões, cerca de um pouco mais de mil funcionários, né, mais de mil funcionários. É, aproximadamente por aí. É, e pelo vírgula, controle 100% familiar, né, não abrir o capital. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Se vocês quiserem comprar um de ações... Estamos de olho aí, estamos de olho. Mas como que é... e surgiu, né, beleza, lá numa fase anterior surgiu com o seu avô, que passou para o seu pai, que hoje está nesse processo de sucessão. Mas como que vem a cultura, né, essa disseminação da cultura em um grupo tão grande assim? A gente vê, muitas vezes, né, alguns dos nossos alunos com empresas, né, bem menores, em termos de número de pessoas, já tendo um certo nível de dificuldade dessa questão cultural. Que é uma dificuldade para todo mundo, né? Mas como que vocês fazem lá no grupo para disseminar uma cultura? É, veja, essa dificuldade que se citou a gente também teve, desde o início. Porque o fundador, como o meu pai foi, ele sempre foi... é... normalmente é centralizador. Isso. É, normalmente, esse pessoal mais antigo é centralizador. Então, por exemplo, ele aprovava crédito, ele aprovava compra, ele visitava posto, ele fazia venda, ele fazia tudo. Tudo passava por ele. Tudo passava por ele. E foi anos assim, né? Foi anos, porque é difícil você criar, dar autonomia... Sim. Vindo mais uma origem alemã. O alemão, ele tem aquele negócio de olho no olho. E você tá o negócio ali na tua mão, né? Isso. Até é legal contar, eu sou descendente dos Volga-Deutsch, os alemães do Volga. Foram os alemães que foram expulsos da Rússia, da Alemanha para a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E daí, eles viveram 100 anos lá, sofreram muito, foram massacrados lá. Caramba. Eles dormiam em buracos, passando frio, meus antepassados. Isso é legal, acho que cada um conhecer a história da sua família. Sim, é importante. Da onde que a gente vem, né? Como que aconteceu tudo. Sim. E em 1878, eles vieram para colonizar o Brasil, para fugir de lá. Então, teve até uma missa de despedida entre os familiares lá. Onde o padre falou, ó, nós nunca mais vamos se ver. É verdade. Entendeu? Todo mundo foi embora. Então, saiu de lá três, quatro, cinco navios. Teve no meio do caminho, família se separaram. Imagino. Mas, por exemplo, a minha família aqui, um pedaço desceu aqui em Curitiba, Antonina. Outro pedaço foi para Porto Alegre, teve um navio que foi para a Argentina. Então, assim, pai, filho e mãe se separaram no meio de caminho também. Sim, imagina. E os que ficaram lá morreram. E isso, a história diz que a maioria morreu nessa primeira guerra lá. Então, assim, isso é uma... Mas trouxe com eles essa cultura, né? Trouxe a cultura do empreendedorismo. E do trabalho duro. Porque imagina, você ser, né, fugir, né, refugiado, né, da Alemanha para a Rússia, no meio de guerras, né? Um cenário completamente inóspito, né? É, promessas, né? A gente vive de promessas até hoje, hein? Promessas, acho que era a princesa ou a rainha Catarina, não lembro agora. Ela prometeu um monte de fundos para quem fosse para a Rússia. E ela não cumpriu nada do que ela falou. E os caras viveram 100 anos sofrendo. E por que alemães do Volga? Porque eles moraram na beira do rio Volga, na Rússia. E daí, para se esconder do frio, eles faziam até buraco na beira do rio e ficaram anos morando lá. E daí, para fugir disso, eles conseguiram uma janela de fuga e vieram para o Brasil, onde eles vieram com esse... eles não tinham nada a perder. E vieram com esse ar de empreendedorismo. Então... Foi um novo mundo, né? Foi um novo mundo, foram colonos, fazendeiros, né? Muitos se deram bem, outros não, mas ainda existem as colônias que vieram de lá, né? Sim. Então vieram de lá, então isso é muito interessante. Muito. E aí você acredita, então, que essa cultura se levou até a sua família e vocês têm conseguido transpor essa cultura para o grupo? Eu vejo assim, Tony, você tem uma história por trás da sua família e às vezes você tem uma, vamos dizer assim, uma raiz que você acaba se consolidando no decorrer da sua vida. É a mesma coisa eu, a educação que eu tive com o meu pai, o meu pai teve com o seu pai, o meu bisavô era um empreendedor nato também, teve empresas de ônibus, empresas de erva mate, meu pai aprendeu muitas coisas com ele. Então, assim, era aquela cultura do alemão ser centralizador. Isso. Só que com o passar dos anos, nós estávamos falando da cultura, ele mesmo percebeu que com o tamanho da empresa ele não conseguia mais controlar todas as coisas, né? Claro que... Foi ficando meio que impossível, né? Impossível. É claro que no meio desse percurso você acaba tendo várias decepções. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Decepções. Mas você tem que criar algumas pessoas que são, vamos dizer assim, os nossos guerreiros do dia a dia, né? As pessoas ali que estão defendendo a nossa camisa. Exato. Então você tem que criar essas pessoas dentro da sua empresa e sempre tentar fomentar mais essa doutrinação de você criar tudo dentro da sua empresa, né? Tentar manter a cultura dentro da origem ali. Você não consegue trazer uma pessoa que já tenha 100% do fit cultural que vocês têm lá, né? Difícil. Você tem que criar dentro, né? Cara, já tive várias experiências assim, de outras empresas e multinacionais, onde o cara veio com cultura de multinacional e não se adaptou à cultura familiar. Ah, imagino. Entendeu? Porque multinacional, às vezes, ela não é tão rígida como uma empresa familiar. Sim. E empresa familiar é muito rígida nessa questão de controles. Verdade. Né? Então, é difícil o cara de uma multinacional se adaptar a uma empresa familiar, né? Mas continuando a falar da cultura, hoje como é que a gente está? Hoje a gente já está bem mais estruturado, hoje a gente tem todas as holdings controladoras. Legal. A gente tem hoje, a minha irmã cuida só da parte de cultura da empresa. Que legal. Ela assumiu essa parte. Pô, isso é bem legal, porque está na mão de alguém que é da família, né? Então, ela vai... Só a parte de cultura e do instituto potencial que a gente está criando, ela vai cuidar. Ela cuidava de marketing, mas a gente achou que o marketing era uma coisa muito pequena em relação à cultura. Acho que a cultura é muito mais forte do que o marketing. Total. O marketing, ele é um complemento até da área comercial. São fundamentais, são coisas fundamentais, todas elas, mas sem cultura não adianta nada, né? Nem marketing, nem comercial, nem nada. Então, essa cultura tem que vir... Eu brinco, o pessoal fala, ah, a cultura tem que ser top down, de cima para baixo. Eu acredito muito na cultura, é, dá o top, de baixo para cima também. Se você não tiver o teu colaborador de baixo para cima, adaptado à tua cultura, você não adianta nada. E, às vezes, puxando os comportamentos, né? E puxando os colegas de trabalho, né? Eu me lembrei de um exemplo que você deu lá na nossa visita da... Da bicicleta. Da bicicleta, né? Exato. Conta essa história aí, isso é legal. A bicicleta é o seguinte, a gente criou um programa dentro da empresa de feedback 360. Toda semana tem feedback com o diretor da planta, com os diretores e com os seus setores. E a gente tem um programa chamado Boa Iniciativa. Tá. Então, as melhores iniciativas são premiadas. Legal. Então, a gente tem... E qualquer pessoa pode sugerir uma iniciativa. Qualquer pessoa pode sugerir uma iniciativa nova para dentro do grupo. Que legal. Então, o que que acontece? Teve um operador de fábrica, de produção, que ele identificou um gargalo na planta. É um gargalo simples, porque o Tony conheceu, a planta é grande. É bem grande. Então, a gente tem lá 400 mil metros quadrados de área lá de planta. Então, o que que ele viu? Ele viu que o tempo de deslocamento dele até onde ele tinha que fazer o trabalho dele, executar o trabalho dele, levava 15, 20 minutos. Para ir andando, um exemplo. E o que que aconteceu? Ele sugeriu uma bicicleta. E quando a gente transforma o horário de trabalho dele versus a produtividade, essas bicicletas que a gente colocou em torno da planta, deu uma economia de 200 a 300 mil por ano. Caramba. É, então assim, é uma coisa engraçada. Uma simples bicicleta, que custa lá 2 mil reais, 1.500 reais. Exato. Ela deu uma economia de 300 mil em tempo, em produtividade. Porque o cara tinha esse tempo ocioso de deslocamento, se transformou em produtividade. E você está contabilizando, não é só o tempo. Tem que contabilizar também aí o desgaste do funcionário. Provavelmente ele está mais descansado, vai funcionar, vai trabalhar melhor. Vai ter mais tempo para produzir mais também. Que legal. Então a gente tem esses programas de boa iniciativa, Feedback 360. Então alguns programas que incentivam os nossos colaboradores. E isso aí vai gerando o que você falou, vai gerando essa cultura pelo exemplo. É o próprio colaborador pensando no bem da empresa. Vai gerando engajamento. Porque quando a gente fala de cultura, a gente tem lá o arroz com feijão que o mercado faz. Isso, os valores. E os valores, missão, visão, valores e tal. A gente nem pensa mais em missão, visão, valores na nossa empresa. A gente pensa em propósito. A gente pensa em drivers de evolução. A gente já tem outras formas de olhar para missão e visão, valores. Fora do país, nem é olhado mais como missão, visão, valores. Perfeito. Você tem propósito, drivers de evolução. Então assim, o que você quer para a tua empresa? A diretriz da tua empresa para o futuro. Então, diretriz, propósito, drives de evolução e valores. Esses são os quatro pontos que a gente avalia dentro do nosso grupo agora. Mas a gente está mudando essa chave de visão, missão e valores. Perfeito. E acredita que já é uma forma de olhar ultrapassado. E a gente está mudando esse olhar. Até porque, Dudu, agora já entrando também um pouquinho nessa questão dessa mudança que está acontecendo no mercado, vocês não podem mais olhar para o grupo potencial somente como um grupo de biodiesel. Vocês mesmos já estão fazendo aí toda essa diversificação. Nem distribuição só, né? Nem distribuição, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar. Você até falou, ah, isso é uma coisa que o Tales falou lá na aula dele que ficou um pouco gravada aí para você. É isso, que ficou gravada para mim em 2019, né? Que ele falou que isso faz total sentido, que é o que vai quebrar a tua empresa, né, Tony? E no meu mercado, o que vai quebrar a minha empresa é a transição energética. Transição energética. Então, eu tenho que ter já meus drivers de evolução para onde que a empresa tem que ir para os próximos 10 anos para eu não ficar para trás no mercado. Então, hoje você não diria que, ah, o grupo potencial é um grupo, né, de combustível biodiesel. Não, é um grupo de energia. É. Perfeito. Nosso grupo é um grupo de energia. Não falo mais em combustível. Aham. Tanto que o nosso slogan, a gente fala, temos energia de sólido para ir cada vez mais longe. Que legal. E mais a gente está indo nesse processo de transição energética. A distribuidora, ela vai se tornar uma empresa que vai vender produtos sustentáveis. A gasolina e o diesel vai ser mais um produto. Isso. Mas você vai ter que ter leques de produtos. Entendi. Outra coisa que eu acho legal de falar aqui, a gente tem o tradicional CEO, né, que é o Chef Executive Officer lá. A gente já não vê o CEO como um CEO. A gente vê como o Chef Evolution Officer, que seria o CEO dos novos, da indústria 4.0, dos novos tempos aí. Por que Evolution? Porque o CEO, ele não tem que tocar o negócio. Ele tem que evoluir o negócio. Ele é mais do que executar. Ele não é executor mais. Ele tem que evoluir hoje, porque a tecnologia está tão rápida, o avanço da tecnologia, os processos estão evoluindo tanto, que o teu CEO não tem que mais olhar para o processo. Legal. Ele tem que olhar, ele tem que pensar hoje para a tua empresa, como evoluir a tua empresa. Legal. Então, a gente já tem vários estudos fora do país, que muitas multinacionais já estão trocando esse termo de execução para evolução. Legal. E eu acho que esse é o termo. Gostei. O conceito correto hoje do CEO. O que o CEO vai evoluir dentro da minha empresa? Para onde ele vai fazer a minha empresa caminhar? Qual é a diretriz que ele vai botar a minha empresa? Até porque hoje se confunde um pouco, até uma pergunta bem constante lá no Instagram da gente, a diferença entre o CEO e o CEO. E está cada vez mais próxima essas operações do CEO e do CEO. E eu gostei dessa... Vou pesquisar isso aí. Pode pesquisar. Esse Chief Evolution Officer realmente faz bastante sentido. O CEO tem que cada vez mais olhar para o que é que vem por aí. Qual é a empresa que eu preciso me tornar para matar a minha própria empresa? Então, como nós estamos falando de processo de evolução, uma evolução contínua que o mercado segue todos os anos, se você deixar o teu CEO concentrado só na execução do que a tua empresa, os empresários, os acionistas querem, ele não vai olhar para... Vai ter uma visão limitada, né? Não vai ter uma visão 360. Então, assim, a gente está olhando muito para esse termo, que o CEO dos Novos Tempos, ele tem que ser um cara para evoluir a tua empresa. Se ele executar só o processo, ou executar para resolver problemas, ou só apresentar resultados, ele não é o cara. Ele tem que chegar para mim e falar assim, ó, a empresa para crescer está dando esse resultado, mas nós temos que ir para essa diretriz. Então, ele tem que evoluir. Então, ele tem que pensar no processo de evolução do grupo. Fantástico. Então, esse é o nosso novo dever de casa que a gente está incluindo dentro do nosso grupo, que é a evolução do CEO. Saindo do executor para um cara que vai fazer a tua empresa evoluir. E qual que é a visão sua, ou do grupo como um todo, dessa transformação energética que está vindo aí, da evolução agora do mercado, né? Vamos dizer assim. Qual que é a sua visão? A transição energética, ela não tem... Inclusive, temos vários membros no G4 que trabalham com energia renovável também. Sim. Ela não tem volta, né? Tá. É o que vai acontecer? Vai ter vários produtos novos no mercado sustentáveis, né? Vou dar exemplo, por exemplo, do SAF. O que é o SAF? É o bioquerosene de aviação. Na França já é obrigatório o uso do SAF. Então, algumas refinarias na França já viraram a chave para o SAF. Entendi. Então, ela produz o SAF. Então, ela faz um blend de querosene fóssil com bioquerosene de aviação. Nós temos aí o biogás que está em onda, o biometano que está em onda, a energia solar que está em foco. Nós temos também agora o chamado hidrogênio verde. Sim. O hidrogênio verde, ele sai de um processo de eletrólise da água. Então, você tira o oxigênio e fica só o H2. Sim. Então, se produz o hidrogênio verde, que também vai ser uma célula de locomoção no futuro para veículos, né? A eletrificação. Eu não acredito 100% no carro elétrico para grandes distâncias. Certo. Eu acredito ele para curtas distâncias, né? 200 quilômetros, 150 quilômetros. O uso mais urbano. Até porque já existem vários estudos, não existe infraestrutura no mundo que aguente todo mundo colocando o carro na tomada em casa. Todos os carros. Não existe isso daí. E outro ponto que é crucial para o mercado de carro elétrico é que o processo de produção do carro elétrico é mais poluente que o carro tradicional, com carro flex. Então, na indústria, quando você vai montar um carro elétrico, vai montar uma bateria, ele é mais poluente. Poluente mais do que o carro tradicional. Vamos saber. E já tem outras empresas, por exemplo, no mercado de logística, querendo evoluir em relação a carretas de caminhão, por exemplo. Os caras queriam colocar uma bateria, porque quando você freia o caminhão, você gera energia estática para carregar essa bateria. Isso. Só que a bateria é gigante, então ela pesa não sei quantos quilos lá, e você tem um limite de balança para você trafegar nas estradas. Limite de peso do caminhão. Então, a bateria para carreta até foi levantada por um desafio, porque ela vai limitar o peso da carga. O que vale mais a pena? Você carregar mais ou você ter um caminhão elétrico? Você poder transportar mais produto, mais alimento, ou você ter um caminhão que economiza um pouco de combustível em si? Onde o combustível pode ser o biodiesel, pode ser um biodiesel combinado com um diesel elétrico também, que eu acho que são fontes renováveis que vão entrar e não vão voltar mais. Isso é um caminho sem volta. A eletrificação mundial é um caminho sem volta, mas não para os carros que vão ser 100% elétricos. Essa é a nossa visão do mercado em relação à energia. Entendi. Então vai haver essa transição, mas ela não é absoluta. Não é que combustível vai sumir do mapa. Não. Até porque você tem grandes players no mercado do combustível. Lá você tem grandes produtores, Rússia, Emirados Árabes, Estados Unidos. Então vai ter uma pressão muito forte. A gente teve cortes de produção de petróleo esses dias, até que fizeram o preço do petróleo subir lá fora. A gente está tendo agora, nesse momento, inflação nos Estados Unidos, recorde. Está diminuindo o consumo de combustíveis lá. Então está um momento conturbado nesse mercado. Está um momento difícil nesse mercado. Mas isso aí, Dudu, e eu sei que é difícil responder, mas a sua visão é mais para o otimismo, para os próximos anos? É mais para a cautela? Ou é para o pessimismo mesmo? No sentido... No sentido do mercado como um todo, onde o grupo está inserido. Não, a gente não tem medo desse mercado. A gente vai se preparar para o mercado. Sim. É como eu falei para você, a empresa, como até o Tales fala, ela tem que estar preparada porque vai te matar. Isso. Então a potencial vai estar preparada para esse mercado. De um jeito ou de outro, eu vou estar inserido nesse mercado. A gente vem se preparando há 30 anos, né? Então a gente tem condições financeiras de investir no mercado, de fazer os projetos acontecerem. Então a gente vai ser um player, como no biodiesel, que foi hoje a terceira maior planta do mundo de biodiesel. A gente vai ser um player competitivo nessas outras energias. Legal. Então medo a gente nunca teve, né? A gente sempre, meu pai sempre teve, foi arrojado em seus projetos. Isso. Ele sempre... Tem que ter um pouquinho de ousadia aí também, né? Tem que ter um pouco de ousadia. Eu acho que o empresário, o empresário não pode ter medo. É. Se você ter medo de fazer as coisas, você não vai saber se você vai construir o teu sucesso. Você acaba ficando em cima do muro e em cima do muro não é um bom lugar. É. Então o empresário que tem medo não nasceu para ser empresário. Verdade. O cara não nasceu para ser empresário, porque todo empresário vai enfrentar dificuldades. Sim. Né? Quando a gente sai do mundo de tecnologia, que é onde até o G4 foi a essência do G4. Sim. E vai para o mundo mesmo de indústria, de varejo, de um monte de coisa diferente. Você enfrenta desafios muito diferentes de tecnologia. Muito. Né? Tecnologia é você sentar, desenvolver um produto e jogar no mercado de tecnologia. Isso. Agora, o varejo, você tem muita coisa envolvida. Sim. A cadeia é mais longa, né? Bem mais longa. E como eu falei lá no início, você tem que conhecer o segmento que está entrando. Acho que a principal dica é conhecer o segmento que está entrando. Por exemplo, a distribuição de combustíveis. O nosso segmento dá 1% de margem. Nossa. Na distribuição. Você fala assim, caralho, puta. É loucura. É loucura, 1%. Mas por que a potencial consegue gerar resultado? Porque eu não tenho alavancagem. Entendi. Financeira. Entendi. Recurso próprio. Então, o recurso próprio é fundamental para a distribuição do combustível no Brasil. Isso. Porque se a minha margem é 1%, eu for pegar dinheiro do banco a 1%, eu vou trabalhar para o banco. Zero. Trabalhando de graça. De graça. Agora, se o teu mercado te dá a condição de você se alavancar, tudo bem. Só que, claro, você sempre tem que pensar assim, pode vir uma crise financeira, pode vir uma guerra. Uma pandemia. Uma pandemia. Como matou vários empresários na pandemia. A gente teve vários empresários grandes aí que foram para o buraco. Exato. A gente tem várias empresas que estão para estourar no mercado, que estão aí com a corda no pescoço. Verdade. Que ainda são sequelas da pandemia. Sim. Então, assim, eu acho que o crescimento de uma empresa, quando a gente vai escalonar uma empresa, você tem que ter ciência dos seus riscos. Isso. Você tem que saber calcular bem esses riscos. Correr os riscos, mas de maneira calculada. Calculada. Você tem que saber calcular os seus riscos para escalonar. Entendi. A G4 Scale, a gente quer escalonar, quer vender mais, varejo, pau, é isso. Mas você tem que se planejar financeiramente, como que eu vou crescer. Vou te dar um exemplo. Eu fui uma vez, que foi muito engraçado. Eu fui uma vez num curso de uma empresa, não vou citar o nome da empresa, para não ser antiético, num curso para liberação de crédito. Cara, o que o cara falou, aquilo, no curso, quebrava a minha empresa no dia seguinte. Nossa. Por quê? Porque a visão do negócio do cara era para o varejo. Entendi. E não para o meu segmento de distribuição. Entendi. Vou te dar um exemplo. Mas ele não fez um disclaimer do tipo... Não, porque ele fez para vários empresários. Entendi. Então, ele fez uma palestra para vários... Como se fosse uma fórmula única. Então, você vai lá, o score do cara, papá, você pode dar tanto de crédito para esse cara. Só que no meu mercado, não é assim que funciona. Sim, sim. Então, por exemplo, na distribuição, se o cara carrega um caminhão de 60 mil litros de gasolina, um exemplo, ele está lá... Vamos arredondar o número aí. É 5 reais. É 300 mil reais. Uma carreta de 60 mil litros, eu vendo por mês 110 milhões de litros. Nossa. Então, assim, eu tenho que ter um controle financeiro exigente, eu tenho que ter um crédito exigente. Sim. O meu prazo de venda não pode ser muito longo. Sim. Porque também, senão, eu tenho que ter um caixa muito grande para sustentar isso. Exato. Então, assim, a dica é, cada empresário tem que conhecer muito bem o seu negócio. E antes de entrar no novo negócio, tente conhecer o máximo. A gente sofreu quando a gente mudou a chave do varejo para a produção, porque a gente não conhecia de tudo sobre a indústria. Sim, claro. Então, a gente foi pelo que nos ensinaram. Claro que o que nos ensinaram e a prática é totalmente diferente. Normalmente é. Tomamos alguns prejuízos nesse caminho aí, mas que foram ensinamentos. Sim. Hoje, a nossa empresa é muito difícil a gente ter lá um problema. Sim. Até, por exemplo, a nossa empresa hoje lá, a indústria, é a primeira empresa do Brasil que não tem mais tratamento de fluentes. Ah, é? É, a gente acabou com aqueles, normalmente tem tanque de águas, né? Eu achava que era lei isso, não? Não. A gente criou uma tecnologia, a gente investiu quase 20 milhões de reais nessa tecnologia, onde a gente trata a água e, como a gente usa a água no processo, na indústria, a gente retrata essa água e usa dentro da indústria. Hum, entendi. Então, eu não tenho mais tratamento de fluentes na empresa. Hum, hum. Isso é você fazer a tua indústria evoluir, o teu negócio de indústria evoluir. Sim. Então, eu não tenho mais tratamento de fluentes na empresa. Eu tenho outro processo também lá, que foi um investimento alto, na indústria, que chama glicerólise, que eu não tenho perda mais na empresa. Eu faço óleo sintético para a produção do biodiesel. Aham. Então, o óleo das minhas perdas transforma em óleo sintético para a produção do biodiesel. É um aproveitamento muito maior. Eu aproveito quase 100% da empresa hoje. Que legal. A única coisa ainda que eu não consigo aproveitar é a energia elétrica, mas está por aí. Está quase. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa própria energia elétrica lá dentro da empresa, tudo. Que legal. Eu compro energia elétrica no Mercado Livre, que as grandes empresas compram. Sim. Mas está aí pelas beiradas, para a gente ter a nossa própria energia elétrica. Dudu, e quais são os grandes projetos aí que estão por vir? Eu sei que vocês têm um... é o Centro de Distribuição, né? Em Betim. É, a gente tem o Terminal Logístico. Terminal Logístico, desculpa. Isso. Isso. É um Centro de Distribuição em Betim, que a gente está investindo lá 100 milhões de reais. É um terminal de 25 milhões de litros para armazenar combustível. 25 milhões? É, 25 milhões de litros. Normalmente, terminais assim, ele consegue movimentar até 7 vezes a tua tancagem estática. Entendi. Então ele vai conseguir movimentar até 180 milhões de litros, vai ser o gargalo dele. Daí tem que construir mais tanque. Sim. De 6 a 7 vezes. Caramba. Um terminal de líquidos nessa proporção. Aham. Nós vamos agora lançar esse ano... Mas a ideia com esse terminal é ter mais capilaridade para o centro-norte do país? É que eu, como eu já atuo em Betim, eu atuo em, a gente chama em base de terceiros, em centros de distribuição de terceiros, eu tenho algumas limitações para trabalhar com esses terceiros. Ah, entendi. Então eu tendo o meu próprio terminal, eu vou ter a minha flexibilidade. Então eu vou conseguir gerenciar melhor o meu estoque, gerenciar melhor o meu transporte, vou conseguir vender melhor. Então eu vou conseguir dar uma qualidade de atendimento e de serviço melhor para o meu cliente. E isso é importante dizer. Isso é uma coisa que a gente sempre prezou. Qualidade, credibilidade e transparência. Sim. Tanto que o nosso NPS agora, saiu essa semana, a gente faz um NPS com uma empresa terceirizada nossa, a gente teve lá uma pontuação de 8.2 e a nossa melhor pontuação foi em transparência, qualidade e credibilidade. Hum, legal. Então quer dizer que esses drivers, vamos dizer assim, que são os drivers que eu falo, os drivers de evolução, estão no caminho correto. Perfeito. Os outros drivers que fazem parte do contexto, a gente tem que dar uma melhorada. Mas esses drivers dentro do grupo estão no contexto correto. Perfeito. Então esse é o caminho. Perfeito. E além do terminal, tem também o projeto da esmagadora. É, a gente tem um outro projeto que é uma esmagadora de soja, que ela faz parte do projeto do biodiesel, porque hoje eu compro óleo de soja fora da planta, então eu compro óleo de soja esmagado e para os biodiesel. Então a ideia vai ser agregar valor, comprar a soja in natura, moer, produzir o meu óleo de soja. Isso vai aumentar então, imagino que aumenta o resultado. É um mercado que a gente conhece pouco, a gente está tentando conhecê-lo, esse mercado. Entendi. Claro, como que a gente analisa? A gente analisa o resultado das esmagadoras. Isso. Então a gente olha para o mercado, pô, quantas esmagadoras estão tendo de margem, quanto foi o resultado da fulano no ano passado. O cara que vendeu para mim, esse cara vendeu para mim, pô, ele teve tanto de margem no ano passado, pô, essa margem podia estar dentro de casa. Sim. Como é um mercado de margem muito apertada, o que você conseguir melhorar nelas, às vezes já traz um bom resultado. E o mercado, o agronegócio brasileiro hoje concentrou-se muito em grandes produtores também. Sim, sim. Então eles também, como eles são capitalizados, eles conseguem fazer um conceito de venda quando está bom para eles. Eles sabem flexibilizar isso. Então a ideia é a gente comprar soja e a gente poder fazer pelo menos 50, 60%, como a nossa planta é muito grande, a gente ter a nossa 50% de produção de óleo dentro de casa, no mínimo. Entendi. Para a gente não depender do mercado somente. Sim. E ficar com risco de falta de matéria-prima. Interessante. Então a ideia é você ter pelo menos metade da nossa ideia, pelo menos metade da nossa matéria-prima dentro de casa. Só que essa planta, ela vai ser a maior planta de óleo de soja do Brasil. Caramba. Ela vai esmagar 6 mil toneladas de soja por dia. Isso são 1 milhão e 200 milhões de litros de óleo por dia produzidos. 1 milhão e 200 mil? É 1 milhão e 200 mil litros por dia. 1 milhão e 200 metros cúbicos. Ela vai transformar em metros cúbicos. Então isso é 36 mil metros cúbicos por mês de produção. Que loucura. A gente vai ser o maior produtor de óleo de soja do Brasil. E uma única planta. Que legal. Dudu, me conta um pouco mais agora sobre o que é que você enxerga para o futuro do Dudu. Eu sei que você está aí numa jornada bem legal de estar, como você falou, está desde criança na empresa. Está crescendo, está subindo lá dentro da corporação. Mas tem alguma outra coisa que você almeja? Tenho visto você indo muito para Brasília. Não sei se é para fazer lobby, se é só reunião. Conta um pouquinho mais do futuro do Dudu. Não, é o seguinte, eu vejo assim, infelizmente no Brasil o empresário tem que estar por dentro da política. Tem, sem dúvida. Ele tem que saber o que está acontecendo na política. A questão de eu estar participando mais em Brasília, mais das associações, hoje eu sou vice-presidente da Ubrabil, que é a União Brasileira de Biodiesel e Biodiesel, em Brasília, onde até uma das nossas associadas é a Boeing e outras empresas grandes. Então, assim, a questão de eu ir para Brasília é para a gente ficar atento ao que está acontecendo no mercado. Perfeito. Então, você está atento às audiências públicas, né? Vamos dar um exemplo aí dessa questão agora que aconteceu da tributação dos produtos da China. Sim. Vai, algumas empresas vão estar desesperadas porque eles traziam esses produtos da China e outras vão ganhar porque as que produzem no mercado interno vão sair na frente. Sim. Então, assim, esse que é o risco do empresário brasileiro. Tudo muda muito rápido. Pode mudar muito rápido, né? Então, você tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo nessas mudanças rápidas, né? Sim. Então, assim, o meu papel hoje dentro do grupo é fazer grandes negócios, a parte comercial de grandes negócios, novos negócios, novos projetos, novas tecnologias. Essas relações institucionais e associativas. Porque para o grupo crescer, você precisa disso. Você precisa de uma pessoa assim, né? Então, quando você vai fazer lá o teu planejamento estratégico, a gente chegou e falou, ó, a gente está precisando de uma pessoa assim. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sou de fácil relacionamento, faço amizades fáceis, né? Então, assim, eu consigo uma articulação boa no meu dia a dia, né? Então, as minhas viagens é para criar o relacionamento, né? Perfeito. Inclusive, é uma das essências do G4 Club ser criado. Exatamente. Que o Tony não conta, mas eu tive participação nisso aí. É verdade. É. Essa história é legal. Essa história é legal. Conta a história agora a você. Agora eu estou sendo entrevistado. Não, mas essa história é legal mesmo, pessoal. Na turma 8, né? A gente estava saindo do curso, né? Da imersão. Ia para o happy hour. E aí, acho que foi o Dudu que mandou no grupo, né? Pessoal, quem está indo? Vamos junto, né? Dividir o táxi e tal. Aí eu falei, ah, eu vou então. E aí, por acaso, total por acaso, né? O Juliano Tibúrcio também falou, ah, também vou. É outro aluno nosso também, colega nosso, amigo nosso até hoje, né? Estava até com ele esse final de semana. E aí, a gente se encontrou no lobby do hotel, entramos no carro, né? Atrás, Dudu, eu e o Juliano. E eles não se conheciam, né? E eu apresentei, ó, Dudu, esse é o Juliano. Juliano, esse é o Dudu. Aí, pô, ah, o que você faz? Ah, eu tenho produção de gado. Ah, eu tenho produção de combustível. E aí, o Dudu mandou. Você produz? É banho, né? Não era banho? Cebo. Você produz cebo? Ah, produzo. Tantas toneladas. Aí, pô, mas você vende para quem? Ah, eu vendo para fulano. Aí, eu lembro que você falou bem assim, pode ligar para fulano e dizer que você não vai vender mais nada para ele. Eu compro. Eu vou comprar tudo. E aí, isso num trajeto de 10 minutos, né? Até o happy hour. E aí, eu parei e comecei a pensar, putz, isso aí deve rolar muito entre os alunos, só que eles não se conectam, né? É. Eles não se conhecem. Aí, daí surgiu essa pulgazinha trajeleira de criar o clube. Eu dei um insight ali no caso. Deu um belo insight. Deu um insight. Deu um insight, pô. E foi ali, eu acho que ali nasceu o G4 Club, foi uma das coisas que fez o G4 nascer, que era criar essa conexão, porque você quando vai fazer lá as imersões, você não tem, às vezes, tempo, né, cara? E o G4, acho que tem essa intenção do relacionamento, aproximação dos empresários, que é muito importante. Não só dentro do G4, como em qualquer comunidade que você participe de empresários, né? E até o que você estava falando, a questão de você estar indo à Brasília, é um pouco disso, né? Relacionamento. Relacionamento, conexões com pessoas que ou já são ou podem vir a ser fundamentais para o mercado, né? Tudo é relacionamento, né, Tony? Tudo é relacionamento, né? Eu sempre falo para o meu, para o meu, para a minha área comercial lá da empresa, quando o cara vai conversar com o empresário do outro lado da mesa, nunca comece falando de negócio. Sim. Comece falando de outras coisas. Perfeito. Porque o negócio é consequência da tua conversa. Exato. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Sim. Mas primeiro você tem que ter o relacionamento, conhecer a pessoa com quem você está conversando, né? O que o cara faz, você também ter essa... Eu sempre falo que você, se você escolhe trabalhar na área comercial de uma empresa, você tem que entender um pouco de tudo. Tem. Tem que entender de economia, tem que entender do mercado internacional, tem que ter um pouco uma visão mais aberta. Não, até vou dar a dica aqui. Para vender para o Dudu, você tem que entender de pesca. Né, Dudu? Vamos conversar aqui de pesca e tal. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez isso é legal de falar. Uma vez eu estava, eu tinha uns 12 anos de idade, estava na sala do meu pai e chegou um vendedor de uma empresa de caminhão, vendeu caminhão para a gente. E daí o cara, quando sentou na mesa, era um vendedor antigo já dessa empresa, atendia o meu pai há anos. A primeira, ele não falou de negócio na mesa. Que legal. Ele chegou, ele só elogiou o meu pai. Ele chegou e falou assim, ah, eu gosto de vir aqui conversar com o senhor, porque o senhor é um cara muito experiente, não sei o que lá. Falou um monte de coisa. Meu pai olhou para mim e falou assim, eu lembro até hoje, não esqueço. Ele falou, está vendo como que faz para vender? Ele não veio, ele primeiro me elogiou, falou um monte de coisa, agora ele vai chegar no que ele quer. Exato. Quer chegar na venda, né? Exato. Acho que até teve uma aula, acho que não sei se foi, acho que do Alfredo, que ele fala dessa linha do tempo de venda. É, o Alfredo fala muito disso. Ele fala disso, que você não consegue fazer no primeiro contato à venda, você tem altos e baixos nessa conversa, até você chegar no final que é a venda. E é mais ou menos isso que o cara fez. Então ele abriu uma conversa com o meu pai, claro que não vendeu o caminhão aquele dia, né? Mas criou o relacionamento. Mas criou o relacionamento, ganhou a confiança do meu pai, meu pai comprou o caminhão dele por muitos anos. Que legal. Então, por exemplo, meu pai ligava para o cara para perguntar, ou queria vender um caminhão no mercado, quanto que está esse caminhão? Então, assim, ele até deixou de ser um vendedor, ele passou a ser um consultor do seu pai, né? Acabou virando até um amigo, porque assim, ah, eu quero vender esse caminhão, quanto que o pessoal está pagando no mercado? O cara falava, dava a dica para o meu pai, meu pai anunciava naquele valor para vender. Que legal. Então, assim, essa é uma dica bem legal, porque você tem que criar o relacionamento com o teu cliente, né? Ou com o teu fornecedor, né? Você tem que tentar extrair o máximo de informação possível, trocar essas figurinhas aí para você ter um êxito na tua operação, né? Sim. Então, todo dia é uma dinâmica diferente de mercado. Todo dia você aprende coisas novas, todo mundo aprende coisas novas, ninguém é a pessoa que sabe tudo, né? Sim. Eu sempre brinco que Jesus foi perfeito e foi crucificado na cruz, né? Imagina nós, né? Imagina nós. Então, assim, ninguém sabe tudo, todo dia é um aprendizado diferente, né? Todo dia a gente aprende. Às vezes a gente quebra a cara, se xinga e faz parte do jogo. Faz parte. Mas todo dia é um aprendizado diferente que a gente tem na nossa vida. Então, tanto na vida profissional como na vida pessoal, você todo dia aprende uma coisa diferente. Então, acho que esse é o grande segredo de um profissional que quer crescer numa empresa, que quer crescer numa empresa familiar, se adaptar à forma da família administrar aquele negócio. Eu tenho um exemplo agora clássico que eu trouxe um gerente da Via Varejo. da Via Varejo, por exemplo, da Via Varejo. Sim. E ele não entendia de combustível zero. Claro. Mas, porra, hoje o cara entende mais do que eu acho, em dois anos já. Então, por quê? Porque ele tinha a dinâmica, ele trouxe muito a questão, o que ele aprendeu de cultura na Via Varejo, para dentro do meu negócio. Mas ele foi inteligente no sentido de se adaptar, adaptar o conhecimento dele ao nosso. Perfeito. Uma das coisas que ele conseguiu mudar bastante, assim, interessante isso, independente de religião de cada um, mas ele trouxe muita questão da fé para dentro da empresa, da religião. Então, ele faz lá toda semana, quando os executivos vão viajar, nossos executivos viajam o Brasil inteiro, ele faz uma reunião com todos, faz uma oração para todos. Que legal. Para eles terem uma boa viagem. Então, sexta-feira ele faz uma oração com todas as vendedoras, agradecendo as vendas da semana. Que legal. Então, assim, ele, com essa cultura, ele conseguiu fazer uma união que não existia dentro da empresa. Que bacana, cara. E daí, o que aconteceu? Foi um efeito cascata. Sim. Os outros que não faziam, começaram a fazer igual. Então, quando você tem um exemplo... Ele liderou pelo exemplo, né? Liderou pelo exemplo. E os outros começaram a ver, cara, esse cara está fazendo diferente, esse cara está fazendo diferente. E muitas pessoas, na potencial, que tinham um pouco, tinham a visão fechada, começaram a ter um respeito por esse diretor e começaram a se espelhar nele. Então, eu achei, assim, uma coisa que nunca tinha acontecido na empresa. Serviu de aprendizado até para você. Para mim. Que legal. E também de outras formas. Outras pessoas não se adaptaram à forma dele trabalhar que a gente teve que desligar. Sim. Em pessoas e 20 anos de casa. Mas é isso, a cultura é um dos melhores mecanismos para exatamente separar quem consegue se adaptar à cultura e quem não consegue, por mais que talvez seja bom tecnicamente, senão não estaria lá, mas não tem um fit cultural, não dá para manter, muitas vezes. Eu acho que, resumindo a questão de gestão, tanto familiar ou profissionalizada já, não existe um conceito 100% técnico, vamos usar assim. Sim, perfeito. Eu acho que a gestão, cada um faz a sua empresa da forma que tem que ser. Exato. Tendo sucesso é o mais importante. Por isso que é muito complexo, né? É muito complexo. Não tem uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. A gente até fala isso, você vai vir aqui no G4, a gente vai ver como te ajudar, mas eu não tenho uma solução. Se eu tivesse solução, eu não estaria nem te dando, eu estaria eu mesmo criando vários negócios aqui e tendo sucesso em tudo, mas não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula mágica, existe ainda, por exemplo, o cara que faz a gestão no caderninho. Existe. Se você for no interior, numa empresa, o cara vai, e às vezes está ganhando mais dinheiro do que aquele cara que tem... Todos os computadores do mundo. É, exatamente. Então, assim, não existe uma fórmula perfeita. Existe, eu acho que há uma diretriz, algumas diretrizes que são o início dessa gestão. Perfeito. E você seguindo essas diretrizes, você vai atingir os resultados que você imagina. Cada gestão é única, não existe uma gestão igual a outra. Não existe, ah, está funcionando na Apple, vai funcionar no meu negócio. Não é bem por aí. Não, não quer dizer. É um sinal de que funcionou para aquele tipo de empresa. Eu acho que gestão você não pode copiar, eu acho que a gestão você pode se inspirar. Isso, perfeito. Eu posso me inspirar na gestão de uma empresa. Perfeito. Como eu me inspiro em algumas empresas. Eu vou dar um exemplo, a WEG. A WEG é uma empresa que eu me inspiro muito. Sim, fantástico. Porque é uma empresa que a família ainda é dona. Isso. 70% das ações hoje da WEG é da família ainda. Na crise, em 2020, eles recompraram todas as ações da família. Tanto que os maiores bilionários do Brasil são herdeiros da WEG. São mais de 10, 15 herdeiros da WEG, que são os bilionários do Brasil. Com E, com inteligência, fizeram isso. Sim. E para mim é uma gestão que eles fizeram a transição familiar para a profissionalização com excelência. Sim. Eles conseguiram fazer um negócio assim, com excelência, que eu ainda não tenho outro case para citar. Aham. Entendeu? E a gente vê que é uma empresa linear. Sim. Se você olhar para os resultados dela durante o ano, nos últimos 5 anos, ela pode ter uma oscilação pequena. Natural. Mas ela tem uma linearidade de resultados. Isso. E ela tem um centro de desenvolvimento do nosso produto muito excelente. Porque todo ano ela lança produtos diferentes. Verdade. Entendeu? Você sempre... Sempre ela é pioneira em alguma coisa. Sim. Então, para mim, um exemplo, para mim, porque eu me inspiro, eu acho que todo mundo tem que se inspirar em alguém. Sim, claro. Alguma empresa. Mas para mim, a WEG é uma inspiração. Fantástico. O case da WEG é uma inspiração para mim no Brasil. Muito legal. São poucos cases que existem como a WEG no Brasil, na minha opinião. Muitos são aventureiros. O cara abre, faz IPO na bolsa, não sabe o que vai acontecer. Da que um dia a ação do cara está valendo um real, quebra. Outros entram na bolsa só para levantar capital e deixar a bucha para os credores, depois para os acionistas. Então, assim, eles seguiram o veredito, que era fazer a empresa crescer. Exato. E pensar na perpetuidade do negócio. Perpetuidade. Então, imagine, você tinha três irmãos que foram os fundadores da WEG. Então, hoje ele tem todos os quase os netos bem de vida dentro da WEG. E é uma empresa... O negócio prosperando. Prosperando. Uma multinacional que está em vários países e que eu não vejo assim ela voltando para trás. Exato. Eu vejo a WEG como uma empresa... Ela está bem setada para o futuro, para continuar crescendo. E nós estávamos falando em transição de mercado, que é um mercado que eles também têm. Então, o motor... O primeiro, o que eles faziam era motorzinho pequenininho. Era linha branca? Era aqueles motorzinhos pequenininhos, de correia, assim. De correia. Meu pai conta que lá em 1970 ele comprava aqueles motorzinhos de compressor, essas coisinhas assim. Compressor, verdade. E pequenininho. Porra, hoje os caras são uma potência de quantidade de produtos. Hoje os caras fazem a pá eólica, fazem placa solar, fazem motor, fazem um monte de coisa. Verdade. E sempre tem alguma notícia de inovação da WEG. Você pode notar isso no mercado. Então, isso para mim é uma das empresas que inspira no mercado. Fantástico. Isso é uma das empresas que inspira no mercado. Bom demais. Dudu, estamos chegando aqui à reta final. Queria deixar algum recado aí para quem está nos ouvindo. Falamos aqui de um monte de assunto legal. Mas o que você poderia deixar aí de recado final para quem está nos assistindo, que está empreendendo. Você viu e pôde acompanhar durante a sua vida inteira o crescimento de um negócio fantástico, que hoje está se tornando um business super sólido e bem sucedido. O que você daria de dica, digamos assim, final, de uma inspiração final para quem está nos assistindo, estar nessa jornada aí de empreender? Ah, eu acho que você tem que começar pelo básico, né? Eu acho que você fazer o básico bem feito já vai te dar o resultado. Que você não pode ser, não ser o resultado financeiro que você almeja no início. Porque o resultado financeiro é infinito. Pode ser anos luz na frente que você pode almejar o resultado que você queira. Mas você comece pelo básico, pelo feijão com arroz. Estrutura bem a tua empresa no início. Não deu passo maior que a perna. Como eu falei aqui durante a conversa com o Tony, não conheça o teu mercado. Não se endivide, na minha opinião. Acho que endividamento, alavancagem, você tem que tomar muita cautela com alavancagem. Porque da mesma forma que você pode crescer em dois anos, você pode quebrar em dois anos. Então, acho que alavancagem financeira é uma situação... Muitos falam que dívida é bom ter, mas depende do mercado. Isso. Depende do tipo de dívida, né? Depende do tipo de dívida, depende do tipo de segmento, depende da margem do teu segmento. Então, você estude o teu segmento que você quer entrar. Ou estude o segmento que você está. Ou se você tem que reestruturar o teu segmento. Às vezes você tem que reestruturar o teu segmento. Você tem que passar por uma renovação de pessoas. Você tem que renovar o teu time. Você não pode ter medo de demitir o teu time. Isso a gente não pode ter medo nunca de demitir as pessoas mais antigas. Às vezes você acha, ah, puta, eu vou desmitir a pessoa antiga. Está aqui há 20 anos comigo. Mas, às vezes, a demissão é uma oxigenação para a tua empresa. E para a carreira da pessoa também. E para a carreira da pessoa, porque ela mesmo sente que não está evoluindo. E aquilo que eu falei para o Tony, que hoje o dono de uma empresa não é mais CEO, não é mais executor. Ele tem que sempre pensar na evolução e prosperidade do negócio dele. Como que ele vai se comportar nos próximos 4, 5 anos. Tem empresas que pensam já em 10 anos para frente. A gente, teoricamente, a gente sempre falava em planejamento estratégico de 4, 5 anos somente. Mas eu sei que tem empresas que pensam em 10 anos para frente já. Então, é isso, pessoal. Vocês estarem focados, terem as pessoas certas dentro da tua empresa. Terem os braços, não adianta. Você nunca vai tocar um negócio sozinho. Você tem que ter o braço direito, o braço esquerdo. A autonomia, eu acho que tem que ser dada. Mas, na minha opinião, existem limites na autonomia também. Você não pode deixar... Você não pode ser micro-gerenciar, mas também você não pode deixar de ter o controle. Ter o pulso. O setor pode ser auto-gerenciável. Uma célula da empresa auto-gerenciável, mas tem os seus limites. Criar bem a tua matriz por competência, matriz de responsabilidade. A gente renovou todas as nossas matrizes de responsabilidade nesse momento. Até uma matriz se chama RACI. A gente tem 4 pessoas dentro dessa matriz de responsabilidade. Se algum aqui não conhece, vá atrás para conhecer. O RACI é o que é a pessoa responsável. O R é responsável. A é de aprovador. O I é a pessoa que vai ser informada. E o C é a pessoa que vai ser consultada. Então, dentro da matriz de responsabilidade, sempre vai ter 4 pessoas envolvidas. Isso dá mais segurança no teu processo. Então, você tem que fazer uma matriz de responsabilidade técnica. Às vezes, a pessoa que é responsável não necessariamente é a que vai executar. Não, você tem sempre 4 pessoas. Você tem o aprovador, que vai ter aquela carteirada. Vou investir isso aqui. Vai ter o responsável. Vai ter a pessoa que vai ser consultada para ajudar naquele processo. E vai ter o setor que vai ser informado sobre aquele processo. Então, você tem esses 4 drivers que você tem dentro de uma matriz de responsabilidade. Isso tem que ser bem estruturado dentro dos setores. A matriz de responsabilidade de cada profissional. Eu acho que começa tudo por aí. A matriz de responsabilidade de cada profissional. Então, acho que é isso, Tony. Fantástico. Foi uma aula. Eu agradeço pelo convite. Eu gosto muito de contar a nossa história. É uma história de superação. Sim. É uma história bonita. O grupo, esse ano, com o meu pai, o ano que vem vai completar 30 anos. Mas, de história, de vida, a gente já tem mais de 60 anos nesse mercado. E eu estou à disposição, pessoal. Eu tenho o meu Instagram lá. É arroba duduhammer88. Eu tenho o meu LinkedIn lá, que é o carloseduarmerschmidt. Todo mundo pode me procurar. E se alguém quiser meu contato pessoal, podem pedir para o Tony. Estou à disposição, trocar ideia, conversar. Com certeza. Se alguém aí do G4, que não faz parte do G4 Club, fez outras imersões, tem a sinergia com o meu negócio, estou à disposição também. E é isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, esse realmente é o Dudu, que a gente conhece. Um grande empresário, um cara fantástico. Realmente sempre disposto a ajudar. Todo mundo lá no G4 Club, independente de tamanho, de mercado, do que quer que seja. O Dudu sempre teve muito solícito e disponível para ajudar, para receber as pessoas lá em Curitiba, para conhecer a operação dele, a planta. Então, realmente, cara, é um empresário fora da curva. É uma honra ter você aqui, Dudu. Obrigado pelo seu tempo, pelos aprendizados. Puts, muitos aprendizados aqui. Vou ter até que assistir de novo, porque eu não fui anotando aqui, estava tão focado na conversa. Mas depois tem muito insight bom aqui, que inclusive até eu vou usar aqui. Espero que vocês também tenham aprendido bastante. Então, mais uma vez, obrigado, Dudu. Obrigado a vocês aí pela audiência. Lembra de seguir, segue o Dudu lá. Me segue também, arroba Tony Celestino. Segue nossos programas, o G4 Clube, o G4 Scale, o próprio G4 Educação e o arroba G4 Podcasts, que vocês lá vão ter acesso a alguns dos cortes das entrevistas, dos papos que a gente bate aqui. E vai ficar sabendo aí também sempre quando sair um novo episódio. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela audiência e até uma próxima edição. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.